Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Milton Dantunes, mais ou menos agora, nesse exato momento, acabamos de chegar aqui na central da Previdência Social para uma entrevista, um bate-papo, agora presencial, diferente da última vez que nos encontramos, que foi através de uma live, nós estaremos aqui com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, e aí gente, nós iremos tratar daqueles assuntos que vocês estão sempre perguntando aqui através do canal, deixando suas perguntas, suas sugestões, então é importante que você continue fazendo isso, e eu quero te fazer um convite especial, nós estamos aqui em Brasília nos dedicando a tudo aquilo que nós temos trabalhado ao longo de 2020. 2021 começou e já estamos aqui trabalhando, dando continuidade a esse trabalho que começou ano passado, e a nossa busca aqui é justamente por todas aquelas pautas que você tem tanta necessidade, você que acompanha o nosso canal, é importante que você contribua também de uma maneira muito especial, compartilhando esses materiais, deixando mais sugestões, mais perguntas. Gente, hoje eu descobri, conversando com algumas pessoas, que compartilharam esses materiais a gente, que a quantidade de brasileiros, inclusive que tem o perfil de idosos, deficientes, aposentados, pensionistas, e que não conhecem o nosso trabalho, ainda é muito, mas muito grande. Então você é responsável para nos ajudar nisso, você é peça principal, você é o personagem principal que pode fazer com que o nosso trabalho seja conhecido. Daqui a pouquinho a gente vai ter novidades, a gente tem perguntas sobre o 13º, se vai ser antecipado ou não, tem algumas perguntas sobre o próprio BPC, dos projetos que a gente está colocando em prática agora para você, então fica antenado. Tem perguntas também sobre a margem, a gente está trabalhando. Gente, estamos aqui para buscar resultados e dependemos de você também. Então, continua nos ajudando, continua se inscrevendo no canal, continua compartilhando, é essencial essa tua participação para que o nosso trabalho possa acontecer. Tchau. 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 Tchau.